Pra cima, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Alphacom. Eu sou o professor Victor Roberto e vou estar aqui com você falando um pouquinho nas disciplinas de legislação e código de ética de enfermagem. Pra você que ainda não me conhece, eu sou enfermeiro, sou atualmente enfermeiro da Secretaria de Saúde do DF, mestre em Ciências da Saúde, com estudos, focos epidemiológicos em saúde do adulto e saúde do idoso. E também trabalho como preceptor de residência e também ajudando você aí a conquistar sua vaga no concurso público e nas residências. Pessoal, olha só, nós vamos iniciar então falando sobre a legislação do exercício profissional de enfermagem. Olha aqui, não tem como você ir para uma prova de concurso sem saber a legislação que rege a sua profissão. Qual é a lei, qual é o decreto que traz a regulamentação da sua profissão e o que ele diz. E é isso que nós vamos ver na nossa aula, ok? Então, nós vamos estar falando então da lei 7.498 de 86 e o decreto 94.406 de 87. Vitor, são duas leis diferentes? Olha só, nós temos a lei em 86 que ela é bem ampla e nós depois em 87 nós temos o decreto que vem trazer mais algumas especificações. Então, na nossa aula o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar as duas e trazer todas as informações necessárias para você gabaritar as questões na sua prova, ok? Avante comigo, galera, vamos lá. Pessoal, então vamos dar início à lei 7.498 e decreto 94.406. Avante e vamos começar então a estudar a fundo a lei do exercício profissional. Olha só, então, lei 4.998 de 86 e decreto 94.406. Ambos falam sobre o que? Fala sobre o exercício da enfermagem. Ele vai dar as providências necessárias para os profissionais de enfermagem. Então, olha só, primeiro, é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Olha só, em todo o território nacional quer dizer que a enfermagem ela vai poder exercer sua profissão em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A enfermagem é exercida privativamente. Então, quem é a enfermagem? Quais são os profissionais que compõem a enfermagem? Olha só, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Pessoal, isso daqui não cai, isso despenca em prova. Por quê? Normalmente eles excluem a parteira aí do pessoal de enfermagem, certo? Então, faz parte, atenção, faz parte, tá? Da enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Professor, mas já me vem uma dúvida logo de cara. E os enfermeiros obstetra? Bom, o enfermeiro obstetra, ele entra dentro da categoria de enfermeiro e nós vamos ver isso na legislação, ok? Vamos pra frente. Olha só, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem. Então, pra trabalhar na enfermagem, a pessoa tem que estar habilitada, né? E o que? Inscrita no Conselho Regional de Enfermagem. E aí nós vamos observar, né? Que isso daí, né? A questão das habilidades, elas vão se dar, né? De acordo com a sua formação, de acordo com o seu diploma, ensino técnico ou ensino superior, ok? O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem. Galera, olha aqui comigo. Os serviços de saúde, né? Eles têm um planejamento e organização. E esse planejamento e essa organização dos serviços de saúde tem que incluir o quê? Tem que incluir o planejamento e a organização de enfermagem, ok? Então, todos os serviços de saúde têm que incluir o planejamento e a organização da enfermagem. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Então, olha só, quando ele fala em programação de enfermagem, ele está dizendo que nós temos o quê aí na programação de enfermagem, então? Nós temos a prescrição de enfermagem. Então, olha só, o planejamento e a programação dos serviços de saúde inclui o planejamento e a programação de enfermagem, que inclui a prescrição de enfermagem, ok? É o que tem nesse esquema aqui pra vocês, ó. O planejamento dos serviços de saúde, mas a programação desses serviços, ela é igual à programação de enfermagem que inclui a prescrição de enfermagem. Isso é muito cobrado na prova. Atenção para esse slide, ok? Então, de forma resumida, planejamento e programação dos serviços de saúde levam a uma programação de enfermagem que inclui a prescrição de enfermagem. Bom, vamos então agora ver quem são os enfermeiros, de acordo com a lei 4.7498. Então, olha só, de acordo com a lei 7.498 e o decreto 94.406, são enfermeiros. O titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Então, é considerado enfermeiro a pessoa que tem o diploma, né, do curso de graduação em enfermagem. O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferida nos termos da lei. Então, é aquilo que eu falei. Enfermeiro, né, é aquele titular do diploma de enfermeiro, da graduação de enfermagem. Graduação de enfermagem. Mas quem é enfermeiro? Aquele que tem o diploma ou certificado de obstetriz, certo? Então, esse também é considerado o quê? Enfermeiro. Então, antes de ser um enfermeiro obstetra, ele é também um enfermeiro. O titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeiro obstétrico ou de obstetriz ou equivalente conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro ou enfermeira obstétrica. Então, pessoal, atenção, tá? Quando a gente fala de pessoas, né, que formaram no exterior, que têm um diploma estrangeiro, tá? Que têm formação em escola estrangeira, esse profissional vai ter que revalidar o seu diploma no Brasil. Então, ele vai procurar, então, né, as autoridades brasileiras para revalidar esse diploma e ele poder exercer a função de enfermeiro em território brasileiro. Aqueles que não abrangidos pelos incisos anteriores obtiverem o título de enfermeiro no artigo 3º do decreto 50.387 de 61, né? Então, aqueles que, de acordo com o decreto 61, obtiveram o título de enfermeiro também, de acordo com a lei 7.498, é considerado o enfermeiro, ok? Quem são os técnicos de enfermagem? É considerado o técnico de enfermagem o titular ou diploma de certificado de técnico de enfermagem desperdido de acordo com a legislação e registrado por órgão competente. Então, olha só, pessoal, quem é o técnico de enfermagem? Aquele que fez curso técnico, certo? Curso técnico de enfermagem. Então, se a pessoa fez graduação, ela é enfermeiro ou enfermeira. Se ele fez o curso técnico, ele vai ser, né, de acordo com a lei, chamado de técnico de enfermagem. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil. Então, a mesma coisa, o diploma de técnico de enfermagem, né, que foi tirado fora do Brasil, para ter validade e a pessoa exercer a sua atividade de técnico de enfermagem, ele precisa ser revalidado ou ter algum acordo de intercâmbio cultural, certo? Ou seja, tem um acordo entre um determinado país e o Brasil e aquele aluno foi fazer, né, esse curso naquele país exterior. Então, como existia um acordo aí, isso vai, né, ser considerado esse diploma. Quem são os auxiliares de enfermagem? Então, lembra lá, né, de acordo com a lei 7.498, decreto 9.4.416, nós temos equipe, só para a gente não esquecer, equipe de enfermagem, equipe de enfermagem. Nós temos o enfermeiro, nós temos o técnico de enfermagem, nós temos os auxiliares de enfermagem e nós temos a parteira, certo? Essas quatro categorias compõem a equipe de enfermagem. Então, nós já vimos quem são os enfermeiros e quem são os técnicos de enfermagem. Agora, nós vamos ver quem são os auxiliares. O titular de certificado de auxiliar de enfermagem é conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. Lembrando que hoje, né, 2020, nós não temos mais, né, cursos de formação de auxiliares de enfermagem, e sim de técnicos de enfermagem. Porém, nós temos pessoas que já foram formadas, fizeram seus cursos, então, né, eles ainda estão na ativa, eles fazem parte da equipe. O titular do diploma, no que se refere à lei 2.822, de 56, então, né, quem teve o diploma de auxiliar de enfermagem validado de acordo com a lei de 1956, também é considerado auxiliar de enfermagem. O titular do diploma ou certificado, no que se refere ao artigo 2º, né, da lei 2.604, de 55, expedido até a publicação de 61. Então, também são auxiliares de enfermagem. Esse daqui, pessoal, é um dos que mais cobram nas provas, mas não tanto, tá? A gente tem que saber que dos auxiliares de enfermagem é aquele, né, que tem o titular do certificado de auxiliar, mas principalmente aqueles, né, que tem o diploma, né, de 1955 a 1961. Ainda são auxiliares de enfermagem. Esse daqui, ó, é muito importante você grifar aí. O titular do certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 64, pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e da Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde das Unidades da Federação, né? O que seria isso, pessoal? Unidade congênere de Secretaria de Saúde das Unidades da Federação. Seriam as secretarias estaduais. Nos termos do decreto 23.774, de 22 de janeiro de 1934, e decreto lei número 8.778, de janeiro de 46, e lei 3.640, de 1959. Professora, eu tenho que gravar o nome dessas leis, o número dessas leis, desses decretos? Não, gente. Não precisa você gravar. Você tem que saber que aqueles que tiveram o titular de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 64, pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e da Farmácia, são considerados, o quê? Auxiliares de enfermagem. O pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos do decreto lei 299, de 28 de fevereiro de 1967, tá? O titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Então, pessoal, olha só. Muitas vezes o aluno fica meio confuso aqui nessa parte do auxiliar de enfermagem porque traz muito número de lei e decreto. Não vamos nos atentar aí para números de decreto e lei. O que vai nos chamar a atenção aqui nesse auxiliar de enfermagem, quem são os auxiliares de enfermagem, é esse título número 4 que fala sobre o enfermeiro prático ou prático de enfermagem. Esse é o que vai mais cair na sua prova, tá? O título número 4 do artigo 8º que fala quem são os auxiliares de enfermagem. Então, nós vimos que enfermeiros, técnicos e auxiliares podem ter sido formados no exterior. Só que esse diploma só vai ser validado no Brasil se tiver uma revalidação ou se esse diploma foi baseado, né? Foi tirado através de um intercâmbio cultural. Ok? Vamos lá? Avante para a próxima. Agora nós vamos falar do parteiro ou da parteira. Quem são parteiro ou parteiras de acordo com as nossas leis do exercício profissional? A titular do certificado previsto no Decreto-Lei 8.778, de 46, observado também a Lei 3.640, de 1959, que são leis que dão a legitimidade aos parteiros. Aqui ele tem o diploma, né? De certificado de parteiro ou equivalente conferido por escola de curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural até dois anos após a publicação dessa lei. Então, essa lei aqui, né? Que foi de 86 e logo depois veio o Decreto 87. Ele veio falar que só seria registrado no Brasil certificados em virtude de intercâmbio e revalidados no Brasil diplomas que fossem expedidos até dois anos após essa lei. ou seja, até 88, ok? Então, reforçando aqui. Antes da gente ir pra frente, olha só. O que eu queria falar com vocês. Essa primeira parte, né? Nós vimos quem são a equipe de enfermagem, de acordo com a Lei 7.498 e o Decreto 94.406. Então, quem são os profissionais de enfermagem? Os profissionais de enfermagem são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem e o parteiro. Então, na hora da sua prova, você tenha muito cuidado com isso, viu, gente? Às vezes, eles vão esquecer de colocar algum desses nomes, algum desse pessoal. Ele vai colocar lá. Fazem parte da equipe de enfermagem. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Não vai colocar parteira. Nossa afirmativa está errada, né? Então, toda vez que o enunciado da questão trouxer de acordo com a Lei do Exercício Profissional ou de acordo com a Lei 7.498,86, de acordo com o Decreto 94.406, de 87, são profissionais de enfermagem. Então, a gente não vai esquecer. Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro, ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos estar falando sobre as atribuições. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que faz cada um desse pessoal na equipe de enfermagem, certo? Por quê? Porque a gente vai ter atribuições distintas. E a gente vai ter uma atenção especial para a do enfermeiro, que é aquele que tem o nível superior. Por quê? Porque as atividades do enfermeiro, de acordo com a lei, ele pode ser privativo do enfermeiro, as atribuições, ou seja, ser exclusivamente de competência do enfermeiro, ou ele pode ser da equipe de saúde, ou seja, do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Olha aí na sua tela. Então, olha só. O enfermeiro, ó, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem. Professor, se cai isso na prova, verdadeiro, verdadeiro, né? O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem. O único profissional daquela equipe que nós vimos, qual que é a equipe? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. Dos quatro, aquele que exerce todas as atividades é o enfermeiro, certo? Sendo que essas atividades podem ser privativas do enfermeiro ou como membro da equipe de saúde, que é o que nós vamos ver agora. Agora, quais são as atividades que são privativas do enfermeiro? Professor, isso aqui cai em prova? Não, isso despenca, gente. Isso cai muito. Por quê? Ele vai colocar uma atividade e vai falar que faz parte de membro da equipe de saúde ou que é privativo. E eu tenho que saber? Tenho que saber. E como que eu vou fazer? Vem cá comigo, diretor. Deixa eu dar uma dica importante aqui para a nossa turma, para o meu aluno aqui. Qual vai ser a dica? Toda vez que eu falar em atividades que terminam com a palavra enfermagem, quer dizer que é atribuição privativa do enfermeiro. E quando eu ver que vai falar da palavra ou atividade em saúde, quer dizer que compete ao enfermeiro como membro da equipe de saúde. Então, direção dos órgãos de enfermagem, privativa do enfermeiro. Auditoria dos órgãos de enfermagem, competência privativa do enfermeiro. Planejamento e organização das atribuições de enfermagem, privativo de enfermeiro. Então, toda vez que tiverem enfermagem, é privativo do enfermeiro. Quando foi equipe de saúde, é o quê? É o enfermeiro como parte integrante da equipe. Ok? Olha só na tela que você não vai ficar mais em dúvida. Então, ó, ao enfermeiro incube, privativamente, olha só, direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia do serviço da unidade de enfermagem. Então, olha só, direção do órgão de enfermagem, chefia dos serviços e unidades de enfermagem. Qual é o profissional que pode fazer? Somente o enfermeiro. Olha aqui, professor, isso vale para o hospital privado também? As instituições privadas? Sim, nas instituições privadas, a lei é a mesma. Só vai ser, as unidades de enfermagem, só vão ser chefiadas por enfermeiros. Ah, professor, mas lá no hospital que eu trabalho, o chefe da unidade de enfermagem, de, vamos ver, de pediatria, é o médico. Você vai chamar lá o Conselho Regional de Enfermagem e vai fazer a denúncia, porque não pode. Está lá na lei de exercício profissional. Os órgãos de enfermagem só vão poder ser dirigidos, né, por enfermeiro. Então, direção de órgão de enfermagem, chefia de unidade de serviço de enfermagem, é privativo do enfermeiro. O técnico pode? Não. O auxiliar pode? Não. A parteira pode? Não. Apenas o enfermeiro. Segundo, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Então, mais uma vez, direção e organização dos serviços de enfermagem. Olha a palavra enfermagem, mais uma vez. De atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Então, quando eu tenho uma empresa que presta serviço de enfermagem, que presta serviço de cuidado, quem vai, né, organizar e dirigir essa empresa? O enfermeiro. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Ó, serviços de assistência de enfermagem. Então, quem vai fazer? O enfermeiro, tá? Então, planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. É ainda privativo do enfermeiro. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, eu tenho que fazer uma consultoria, auditoria ou emissão de parecer somente o enfermeiro. Consulta de enfermagem. Isso aqui cai muito em prova. O técnico de enfermagem pode fazer consulta de enfermagem? É privativo do enfermeiro. Ele vai assistir o enfermeiro, né, em algumas atividades que nós vamos ver posteriormente. Mas a consulta de enfermagem, quem faz? Somente o enfermeiro. prescrição da assistência de enfermagem. Prescrição da assistência de enfermagem e somente o enfermeiro. Lembrar, né, da resolução 358 de 2009. Quem lembra aí sobre a resolução 358 de 2009? Sobre o que que ela fala? Ela fala sobre a SAI, sistematização da assistência de enfermagem, sobre o processo de enfermagem. E lá, né, ele ainda fala, ele vem confirmar que a prescrição da assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Isso aqui é outra coisa que às vezes confunde o aluno na hora da prova. Porque na prática a gente vê, né, muitas das vezes que pacientes graves com risco de vida sendo cuidados, né, por técnicos de enfermagem. Mas o que diz a lei? Ele diz que cuidados diretos a pacientes, né, graves, né, cuidados diretos de enfermagem, ele tem que ser exercido privativamente por enfermeiro. Tá bom? Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica. O que quer dizer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica? Pessoal, por exemplo, uma sondagem vesical, uma sondagem naso-interal, uma função de jugulação, atividades que demandam uma maior complexidade técnica. Então, essas atividades só poderão ser exercidas privativamente por enfermeiro. Tá bom? Tá bom? Bom, e agora, ao enfermeiro em cube como integrante da equipe de saúde, eu vou até mudar a cor do meu marca-texto pra você não fazer confusão. Então, até aqui, nós falamos em atividades privativas do enfermeiro, ou seja, só o enfermeiro pode fazer. Nenhum outro profissional de saúde pode fazer, ok? Agora nós vamos falar de atividades como parte integrante da equipe de saúde. Participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Então, planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Então, é como membro integrante. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Como parte integrante. Só o enfermeiro pode fazer isso? Não, né? Outros profissionais também podem fazer. Então, olha, toda vez que tiver a palavrinha saúde, não é privativo do enfermeiro. Ele realiza como parte integrante da equipe. Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição. Olha só, isso daqui também gera dúvida na hora, né? Da prova para alguns alunos. Professor, o técnico auxiliar, a parteira, não pode prescrever. Sim, no âmbito da enfermagem só vai prescrever medicamentos no enfermeiro, certo? Mas, na saúde, no cuidado daquele paciente, só o enfermeiro vai prescrever? Não. O médico vai prescrever. Até porque o enfermeiro só vai prescrever se tiver o quê? Se tiver previamente estabelecido naquele programa de saúde, tá? Então, caiu na sua prova prescrição da assistência de enfermagem ou prescrição de enfermagem, somente o enfermeiro, prescrição de medicamentos de acordo com protocolos, aí não é só o enfermeiro, é como parte integrante da equipe, ok? Então, viu como muda, gente? Prescrição de enfermagem, privativo do enfermeiro, prescrição de medicamentos, aí é como parte integrante da equipe de saúde, ok? Participação em projetos de construção ou reforma de internação, tá? Então, isso daqui, o enfermeiro pode participar de um projeto de reforma de uma internação? Pode. Eu até cito o exemplo, né? Eu, quando eu estava em cargo de chefia, né? Eu, durante um tempo, durante um tempo, eu exerci cargo de chefia numa instituição pública aqui do Distrito Federal e esse setor, ele passou por reforma. Uma das pessoas que estavam na equipe, né? Juntamente com engenheiro, com arquiteto, diretor, coordenador, né? Do hospital administrativo, era eu, enfermeiro que chefiava unidade, né? Então, como membro integrante da equipe, o enfermeiro, ele pode sim participar do projeto de construção e reforma de unidades. Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, inclusive membros da respectiva comissão. Então, é só a gente lembrar, né? Que a comissão de infecção hospitalar, né? As famosas CCIHs, né? Ou, né? CCH, SH, Serviço de Infecção Hospitalar, ele não é privativo do enfermeiro. O que nós observamos é que realmente muitas CCIHs aí, né? Tem enfermeiro como chefe, como coordenador, mas isso não é privativo, tá? Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos, né? Então, né? Quem vai fazer, né? Aquele protocolo PCO, né? Lá na medicina do trabalho, não é somente o enfermeiro, é o enfermeiro e outros profissionais. Então, como parte integrante, o enfermeiro, ele participa na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos. Participação na prevenção e controle de doenças transmissíveis, então, lá na epidemiologia, né? No serviço de vigilância epidemiológica, o enfermeiro, ele trabalha como parte integrante da equipe na prevenção dessas doenças transmissíveis. Prestação de assistência de enfermagem a gestante parturiente puérfrio recém-nascido. Essa daqui, pessoal, é uma das exceções daquela palavrinha enfermagem, tá? Prestação de assistência de enfermagem a gestante parturiente recém-nascido. Por quê? Né? Que é uma das nossas exceções. Por quê? O técnico de enfermagem pode prestar assistência a esse pessoal? Pode. A parteira? Pode? Pode. Então, não é privativo do enfermeiro assistência de enfermagem a gestante parturiente puérfrio recém-nascido. Né? Inclusive, né? Outros profissionais, o ginecologista, o obstetra, o neonatologista, vai também prestar serviço a essa equipe. Ok? Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos. Né? Então, participação a grupos específicos, então, né? Participação nas atividades ao paciente diabético, ao paciente hipertenso, ao paciente obeso, vai ser privativo do enfermeiro? Não. Ele vai participar, mas como parte integrante da equipe de saúde, tá? Então, ele vai participar como parte integrante da equipe de saúde. Vai participar nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, né? Então, a gente sabe que o parteiro também vai fazer isso, o obstetra, então, não é privativo. Execução e assistência obstétrica. Então, olha só, execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia. Então, quando eu tenho um parto sem distócia, né? Um parto onde eu não preciso fazer episiotomia, episiografia, um parto onde eu não tenho complicações, o enfermeiro, como parte integrante da equipe, ele vai poder participar. Participação em programas e atividades de educação sanitária, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje os núcleos de serviço de segurança do paciente. Lá, ele vai participar como parte integrante da equipe. Ainda como parte integrante da equipe de saúde, participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal em saúde, tá? Então, quando eu tenho um aprimoramento do pessoal de saúde, ele participa como parte integrante da equipe. Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Elaboração na operacionalização do sistema de referência e contrarreferência. Lembra lá? Tensão primária para tensão secundária, tensão secundária para terciária, terciária devolve para primária, serviço de referência e contrarreferência. O enfermeiro, ele participa na elaboração e operacionalização desse sistema, né? Aquele famoso assim, ah, somente o médico pode ser secretário de saúde, somente o médico pode assumir essas direções e gestão de saúde? Não. O enfermeiro, ele também, como membro integrante da equipe, pode participar desse processo, ok? Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à saúde. Então, enfermeiros podem participar, né, na, como membros da equipe, né, no desenvolvimento de tecnologias aí para assistência à saúde. Participação em bancas examinadoras em matérias específicas de enfermagem. Então, eu tenho um concurso que vai fazer, né, para o pessoal da área de enfermagem, eu vou ter aí como parte integrante dessa equipe, dessa banca, o enfermeiro, ok? Pessoal, olha só, nós ainda temos que falar as atribuições dos técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras, ok? Não saia daí que a gente ainda tem coisa para falar. Até já! Tchau! Tchau!